E começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje são lookinhos na loja da Renner que tá lindo demais gente Eu já comecei surtada neste vestido azul maravilhoso Mas antes da gente começar a falar dele eu quero convidar você a se inscrever no meu canal Pois tem vídeo novo aqui toda semana e não se esqueça de deixar aquele like pois ele ajuda muito Ele é no comprimento midi, tem decote coração, tem manga longa bufante, tem elástico nos ombros e tem esse detalhe torcido no busto Possui recortes e babados na saia O fechamento é com zíper nas costas, o decote das costas é quadrado, o tecido é um tricoline com elastano Pensa num tecido maravilhoso gente, eu adorei Achei que ele vestiu super bem, peguei no tamanho M, ele tá no valor de R$259,90 e ele é da marca A Collection Olha que charme gente, maravilhoso E a composição sendo de elastano com tricoline, eu tenho a impressão que ele não vai amassar muito Como se ele fosse só no tricoline, meu Deus do céu, eu corro de vestido de tricoline Porque amassa pra caramba, e esse não vai amassar muito gente, ele tá perfeito Imagina esse vestido com a rasteirinha E o próximo look é aquele que eu já queria sair da loja, desse jeito Nossa, ele tá muito lindo E eu amei essa camisa em animal print Tá perfeita Ela tem gola colarinho, fechamento são por botões todos forrados, tem manga longa bufante O tecido é um crepe em 100% poliéster, mas gente, pensa num crepe gostoso Parece que abraça o corpo da gente, tá linda Olha os detalhes do punho, tem três botões forrados Vestiu muito bem, e ela até acompanha, ela faz conjunto com uma saia em animal print também Que tá maravilhosa, só que aí eu peguei a saia e fiz uma outra composição que também ficou show de bola E eu peguei ela no tamanho M, ela tá no valor de R$179,90 e ela é da Cortelli A calça é no modelo cenoura, ela tem cos com elástico nas costas Tem passantes, tem botões duplos E ela tem esses recortes aí na parte da frente, tem bolsinhos Eu achei que ela vestiu super bem, ela também tem na cor preta Tá no valor de R$159,90, peguei no tamanho G e ela é da Cortelli Ela é em tecido plano, com composição de 96% de poliéster e tem 4% de elastano E tem dos tamanhos do PP ao GG E o link de todas as peças que eu encontrar no site, vou deixar na descrição do vídeo E o nosso próximo look é a danada da saia, gente Que faz conjunto com aquela camisa maravilhosa Olha que saia linda E vamos falar da jaqueta que também não fica pra trás em tanta beleza, gente Que tá linda Vestiu muito bem E é material sintético em PU, em poliuretano Ela é toda forrada Os botões dela são todos forrados Ela tem golinha colarim Tem bolsinhos com lapela Olha esses botões, que charme Ela possui preguinhas frontal Ela é mais curtinha Vestiu muito bem Ela tá no valor de R$259,90 Peguei no tamanho G E ela é da Blue Steel E a blusinha que eu estou por baixo Ela tem golinha alta Na verdade é uma regata Que também tem nas cores rosa, azul e beige Ela é canelada O tecido é uma malha de viscose Com 96% de viscose E tem 4% de elastano Ela tá no valor de R$69,90 Peguei no tamanho G E ela é da marca Marfino Agora essa saia escandalosa de linda Em animal print Que eu adoro Uma onça, gente Sou suspeita em falar O tecido é um poliéster Em 100% poliéster Ela tem cintura alta O fechamento dela é por zíper Invisível na lateral Peguei no tamanho M Tá no valor de R$199,90 E ela é da Cortelli Agora para tudo Pra essa camisa Que camisa linda Tem gola colarim Tem mangas longas O fechamento são por botões A estampa é xadrez E o tecido é um algodão Em 100% algodão E esses botões na cor preta Eu achei que deu aquele contraste Nesta camisa, gente Que linda que ela é Peguei no tamanho M Ela tá no valor de R$199,90 Ela é da marca Cortelli E eu achei que essa combinação Ficou perfeita Mas imagina essa camisa Com calça jeans E tênis branco Vai ficar um look assim Bem despojado Bem descolado Vai ficar show de bola Agora vamos falar Dessa calça Que também tá maravilhosa E é super confortável Ela é no modelo pantalona Ela tem cos compassantes Possui pregas Tem bolsinhos traseiros E embutidos Diferenciado Eu achei que tá bem diferente Os bolsinhos lá Na parte do bumbum O tecido é um algodão Em 100% algodão Ela é bem quentinha Tá bem cara de inverno Olha como ela vestiu bem, gente O fechamento dela É por zíper Ela tá no valor de R$199,90 Ela é da Cortelli E peguei no tamanho 42 A única coisa que eu achei assim Que tá diferente Eu acho que ela tá meio curtinha pra mim E olha que eu sou baixinha Eu acho que pra quem é mais alta Vai ficar tipo uma pantacur E ela tem dos tamanhos do 38 ao 46 Agora eu tô tirando a camisa aí pra fora Pra você ter uma noção de quanto ela é bem alongada, gente Olha Dá pra usar Dá pra compor vários looks, gente E essa peça é uma peça atemporal, né Nunca vai sair de moda E o nosso próximo look É esse lindo vestido Olha que xadrezinho mais fofo Tá bem menininha Ele é no modelo longo Tem decote coração com nó Eu achei que tá meio que esmagando Meus peitos aí, gente Mas eu acho que eu devia ter pegado Um tamanho maior, né Peguei no M E o G com certeza Ficaria bem melhor A estampa é xadrez Ele tem manga longa bufante Com elástico na barra Em lastex Olha que charme esse punho O fechamento dele é um zíper invisível E na lateral O tecido é um tecido plano Com 49% de poliéster E 51% de algodão Olha como ele vestiu, gente De lateral Eu achei assim que ele ficou um pouco apertado aí no quadril Mas é por conta do tamanho que eu peguei Com certeza o G vai ficar mais soltinho aí no quadril E não vai ficar marcando igual tá marcando aí Na parte de trás o decote dele é quadrado Ele não é forrado E ele tá no valor de 279,90 E ele é da marca A Collection E como eu já havia falado Eu peguei no tamanho M Mas o G vai ficar bem melhor Se você tem as mesmas medidas que a minha Não compre o M, gente Que vai ficar desse jeito Vai ficar bem apertado Compre o G que vai ficar legal E o nosso próximo look É esse aqui, gente Que eu tô pirada Meu Deus do céu Por que que eu não trouxe ele pra casa Nem que eu tivesse que dividir em 100 vezes Que coisa linda Fiquei pensando nele até agora Ele é um blazer assim No modelo mais alongado Tem golinha de lapela Fechamento são por botões E essa estampa xadrez Tá linda Essa cor cinza Então, gente Dá pra combinar com muita coisa O tecido é plano Com 81% de poliéster 17% de viscose Tem 2% de elastano Ele é todo forrado Tá em um ótimo acabamento E o forro é em 100% poliéster E eu achei um charme esses botões E a blusinha que está por baixo É aquela regatinha preta Canelada de R$69,90 Que eu coloquei junto com a saia A calça é no modelo wide leg Em alfaiataria Cos com passantes Tem fechamento por zíper E botão Tem bolsinhos E o tecido é um tecido plano Com 81% de poliéster Tem 17% de viscose E tem 2% de elastano E a composição dos bolsos dela É de 100% poliéster E na parte de trás, gente Ela é lisa Ela não tem bolsinho fake Não tem nada E ela deixa um bumbum assim Bem bonitinho Bem redondinho Eu gostei, viu, gente Achei que ela vestiu muito bem A cintura dela é mais alta Ela está no valor de R$179,90 Peguei no tamanho 42% E ele é da Cortelli E ela tem dos tamanhos Do 36% ao 46% E o próximo look É um vestido listrado Olha que estampa linda Eu adorei Ele está com um ótimo caimento Ele é no modelinho regata No comprimento midi Tem golinha V Vestiu super bem Ele tem esse detalhe Em amarração aí Que imita quase um cinto Mas eu acho que dá pra amarrar Pra trás também, gente Eu não fiz o teste Mas se você quiser amarrar Pra trás Fica legal também Olha como ele veste bem Na lateral, gente Que lindo A composição do tecido É de 81% de acrílico Tem 10% de poliéster Tem 5% de viscose Tem 4% de elastano É um tecido assim Bem fresquinho E ele não é forrado E eu achei que ele não marcou nada Não ficou nada transparente E eu peguei ele no tamanho M Tá no valor de 159,90 E ele é da marca Cortelli Esse look na manequim, gente Tava perfeito Tava lindo Tava maravilhoso Falei, ah, vou ter que provar Mas aí eu coloquei E parece que não ficou muito legal Não gostei muito Mas vamos falar dele, né Fazer o que, né Mas eu não gostei Ele tem manga longa Tem decote V Tem essa estampa xadrez Pet pull Que nunca sai de moda É uma estampa assim Atemporal A gente sempre vai ver O tecido É uma malha de tricô Em 100% viscose Peguei no tamanho M Tá no valor de 159,90 E ela é da marca Cortelli E tem dos tamanhos do PP ao GG Agora a calça É no modelo wide leg Tem esse cos diferenciado Pode ver que o cos é diferente, gente É no mesmo tom da blusinha É no tom bege E a calça É num beijinho assim Mais clarinho Eu achei que ela vestiu super bem Só não usaria com essas duas composições Jamais Talvez ficaria legal com uma camisa bege Uma camisa branca Ficaria bem legal O tecido é uma malha de tricô Em 100% viscose Atrás ela é toda lisa Peguei ela no tamanho M Tá no valor de 179,90 E ela é da marca Cortelli E ela tem dos tamanhos do PP ao GG E o nosso último look Essa linda camisa toda bordada, gente Olha que gracinha Tem golinha, colarim Tem mangas longas O abotoamento é frontal E tem esses lindos bordados de flores Só na parte da frente aí, gente A parte de trás ela é lisa O tecido é um tricoline Em 100% algodão E o tecido tem meio que uma textura Olha só Muito fofa Tem dos tamanhos do PP ao GG Essa peguei no tamanho M Ela tá no valor de 199,90 E ela é da marca A Collection E pra combinar Peguei essa bermuda Ela tem cintura alta Tem costas com passantes Tem cinto com fivela embutido Ela possui preguinhas frontal Ela tem a perna assim mais ampla Fica bem soltinha É uma peça assim bem confortável O tecido é um PU Em 100% poliuretano Vestiu muito bem, gente Essa peça Tanto na frente Quanto atrás O fechamento dela é por zíper E na parte de trás Ela é lisa Peguei no tamanho 42 Tá no valor de 159,90 E ela é da marca Cortelli E esse foi o nosso último look Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like Pois ajuda muito o YouTube A recomendar meus vídeos E se você não é inscrito no canal Já se inscreve Pois tem vídeo novo aqui toda semana Um grande beijo E até o próximo vídeo Com bastante novidades E até o próximo vídeo